Mais um grande trabalho da Polícia Rodoviária Federal que apreendeu na madrugada dessa sexta-feira cerca de 18 quilos de maconha em um ônibus que fazia linha Cascavel-Porto Velho. Isso mesmo, o indivíduo transportava aí o entorpecente dentro da bagagem e mais uma vez foi pega aí pela Polícia Rodoviária Federal de Pontes e Lacerda. O rapaz Irlison de Oliveira da Silva, 24 anos, é natural do Rio Branco, no Acre. Ele pegou o entorpecente na cidade de Cuiabá, que transportava a droga na bagagem do ônibus da Eucatur, que fazia linha Cascavel-Porto Velho. Esta apreensão aconteceu por volta das 2h30 da madrugada de sexta-feira e ele receberia o valor de R$ 2 mil pelo transporte do entorpecente. O policial André Olmo, da Polícia Rodoviária Federal, nos traz mais detalhes em relação a esta apreensão. Nós abordamos o ônibus que faz a linha Cascavel-Porto Velho e fazendo a revista no bagageiro, encontramos a mala com essa quantidade de maconha dentro. O Acreano já é conhecido da polícia? Então, na entrevista ali com ele, ele alegou que em 2009 ele já foi preso por roubo em Rio Branco. Ele informou como receberia por essa droga para fazer transporte? Segundo ele, receber R$ 2 mil para levar de Cuiabá até Ariquemes. Segundo o que ele informou, ele pegou a droga em Cuiabá. É, exatamente isso. Segundo ele, ele pegou em Cuiabá, próximo à rodoviária e levaria até Ariquemes. Agora, pelo ritmo de apreensões, a polícia tem intensificado, principalmente nesses ônibus interestaduais, há, na verdade, informação que chega antecipada ou é realmente na revista de rotina? Não, é realmente na revista de rotina. A polícia tem intensificado a abordagem, a fiscalização, na verdade, de todos os veículos. Há caminhões, há ônibus, há veículos de passeio e a gente tem encontrado êxito na solicitação de alguns casos. Como a polícia chegou até o Wilson? Através do ticket da bagagem, né? É encontrado ali, tem o ticket da bagagem, subiu e encontrou ele lá. Agora, quem está fazendo é parte desse transporte. Segundo ele, ele iria pegar em Cuiabá. Então, outra pessoa teria encaminhado até Cuiabá? É, segundo ele, ele pegou em Cuiabá. Então, provavelmente, alguém levou do Paraná, do Mato Grosso do Sul, alguma fronteira do Paraguai, até Cuiabá e de lá ele levaria até Porto Velho. Tem informação de quem receberia esse entorpecente? Não, não tem. Ele alegou que ele recebeu a ligação, a pessoa fez o contato e logo depois ele apagou o telefone dessa pessoa por orientação da própria pessoa.